Olá, turminha! Hoje nós vamos falar sobre propriedades do som altura. Você sabe o que é altura do som? Bom, altura é uma propriedade que tem dentro do som. Quando o som é baixo, nós chamamos ele de grave. Quando o som é alto, nós chamamos ele de agudo. Vamos ver agora alguns exemplos. Música 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 A altura é a propriedade de um som em ser grave ou agudo. Então, galerinha, esse foi mais um vídeo de musicalização. Tchau, tchau e até o próximo. Tchau, tchau.